Documentários, curtas, vinhetas e animações sobre educação ambiental podem se inscrever na Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente do Circuito Tela Verde até 31 de janeiro. A ideia é estimular atividades de educação ambiental, participação e mobilização social por meio da produção audiovisual independente e oferecer aos espaços educadores materiais pedagógicos multimídias sobre o meio ambiente. Podem participar produtores, escolas, redes de meio ambiente e educação ambiental, estruturas educadoras, entidades da sociedade civil e comunidades. Informações no endereço mma.gov.br